O centro da área urbana debaixo d'água, a cheia do rio Acre, castigou a cidade de Brasileia a 220 quilômetros de Rio Branco, na fronteira com a Bolívia. O nível do rio começou a baixar anteontem na região. Revelando os prejuízos, esta rua comercial foi praticamente arrastada para o leito. As que resistiram ao desbarrancamento estão ameaçadas. A cidade está coberta por lama. Nas ruas, montanhas de móveis estragados pela enchente. Triste, né? É um fenômeno natural, mas ninguém não tem como fazer nada, né? Onde a água chegou? Mais ou menos por aqui, assim. Mais de metros dentro de casa. Muita água. Conversando com as pessoas pela cidade, o que a gente ouve é um sentimento de ainda muita preocupação, desolação, porque as pessoas não sabem o que fazer. Trabalhar agora, graças a Deus, está todo mundo com saúde, ninguém perdeu a vida, e a gente vai batalhar para conseguir tudo novamente. Os ministros da Integração Nacional e das Cidades estiveram em Rio Branco. 45 bairros da capital estão alagados há mais de uma semana, e 6 mil pessoas tiveram que deixar as casas. Fernando Bezerra e Aguinaldo Ribeiro fizeram um sobrevoo pelas áreas mais atingidas e anunciaram a liberação de 5 milhões de reais para apoio às vítimas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.